A fila de espera por exames, consultas e cirurgias foram assuntos discutidos durante uma ação realizada hoje em Prudente pela Defensoria Pública e algumas instituições da cidade. Uma barra à angústia de esperar por procedimentos de saúde. Os papéis que a Renata mostra são prova disso. A guarda na fila de espera por realização de exames, como de mamografia e uma cirurgia ginecológica. Há mais de cinco anos e até agora, nenhuma resposta do Estado. Muito angustiante. Ela se torna mais angustiante ainda porque a gente, além de não ter uma perspectiva de prazo, a gente tem só que aguardar. É um aguardar sem um prazo determinado. Nas solicitações, a frase que aborrece, aguardar ligação, que nunca veio nesse tempo todo. A sensação é das piores, conta a assistente social. A gente percebe o quanto isso altera a nossa rotina, o nosso dia a dia, o que a gente sente, o que a gente vivencia. Não só eu, mas outras mulheres da minha família, do meu círculo de amizades. A gente percebe o quanto esperar por uma cirurgia e uma consulta traz um sofrimento. Essas filas de espera são alvo de mobilização pela Defensoria Pública em Prudente. Já tem uma ação civil pública, já está judicializado, mas nós temos aí uma grande chance de fazer um bom pacto com o Estado. Acho que existe já, é muito claro aí para o Estado, a importância que é se dedicar para o presidente de Prudente região. Eu acredito muito nesse acordo, assim, uma construção de um plano formal, transparente. Instituições como a Defensoria, OAB, entidades e a Polícia Civil que organizaram essa ação, realizada na Praça 9 de Julho, em alusão ao Dia da Mulher. Atividades que contaram com intervenções artísticas, serviços de saúde e orientações, principalmente ligadas à violência contra a mulher. Segundo o levantamento da rede de observatórios de segurança, quase 900 casos foram registrados no Estado. Média de 1 a cada 10 horas. Já na região de Prudente, houve aumento nos estupros, por exemplo, de 354 em 2021 para 361 em 2022. Os feminicídios também aumentaram. Foram de 2 em 2021 para 7 no ano passado. A polícia destaca que a atualização dos dados com as altas se reflete numa maior consciência das mulheres, que estão mais encorajadas em denunciar. Ações assim servem de estímulo ao conhecimento. A violência doméstica tem como ser combatida com divulgação, com educação, com incentivo, com campanhas educativas. Até nas escolas mesmo, para que as crianças já cresçam sem essa cultura do machismo. Então, tem essas outras formas de tentar combater a violência doméstica. Mas as mulheres tendo ciência e conhecimento dos seus direitos, isso é muito importante. E elas estão cada vez mais à frente, valente, buscando os seus direitos. Muito bem. Em relação à mamografia que a Renata está esperando, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o exame já foi solicitado pelo município para ser agendado na Santa Casa de Prudente ainda este mês. Música 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 Música